Já está valendo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que permite a digitalização de documentos de registro e transferência de veículo. Com isso, o motorista vai poder circular com apenas dois documentos em formato digital. Serão apenas dois documentos em formato digital, o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, e autorização para transferência de propriedade do veículo, a ATPV. Com ele, será possível executar todos os procedimentos feitos com os documentos físicos impressos em papel moeda verde, como transferir um veículo, por exemplo. Nesse caso, o proprietário tem que procurar o DETRAN por algum canal de atendimento, seja ele no portal da internet, um aplicativo de celular ou diretamente no balcão desse DETRAN. O DETRAN vai, então, informar os dados do comprador. O DETRAN preenche esse formulário e já imprime autorização para transferência num papel A4, que ele vai ter um QR Code, um código de segurança, que servirá para validar a autenticidade desse documento. De acordo com o CONTRAN, a medida também vai trazer mais segurança aos proprietários e reduzir custos. A meta do governo é que até o fim do primeiro semestre já seja possível transferir a titularidade dos veículos de forma online. Esse processo de implantação, ele está visando lá na frente que a gente faça a transferência totalmente por meio digital. Então, a partir de junho, o sistema já vai estar disponível para que o vendedor e o comprador possam, então, efetivar essa transação fazendo uso, por exemplo, da CDT ou o portal do DETRAN.